Salve galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, vídeo pra gente falar um pouco aqui dos resultados do UFC 286 que teve o Kamaru Usman contra Leon Edwards na luta principal. Nesse vídeo vamos falar aqui um pouco da luta co-principal que teve Justin Gate contra Rafael Fizief, vou deixar os outros vídeos deste UFC aqui em cima no cardzinho, depois você clica e acompanha, tá bom? Vamos lá falar dessa grande luta, uma guerra, é impressionante como o Justin Gate faz luta boa dentro do UFC, você não consegue encontrar uma luta ruim do Justin Gate e hoje não foi diferente, foi uma guerra contra o Rafael Fizief, na minha opinião a melhor luta do ano, estamos agora no mês de março, então foram poucas lutas até o momento, mas pra mim até o momento essa aqui foi a melhor luta do ano, um grande duelo realmente, o Justin Gate acabou vencendo na decisão, tivemos um duelo onde o Rafael Fizief começou melhor no primeiro round, soltando bons chutes, acertou alguns chutes ali na linha de cintura do Gate, o Gate acabou sentindo esses chutes ali do Fizief, porém o Fizief eu acho que ele cometeu um erro nessa luta, quem sou eu pra julgar o plano de jogo, a estratégia do Fizief, mas eu achei que ele fez o jogo do Justin Gate nessa luta, a gente sabe que temos aqui um lutador muito técnico, um cara realmente bom na trocação, que traz um Muay Thai, aquele Muay Thai fino realmente, com muita técnica, contra o Gate que é um brawler, é um brigador, é um cara que ele precisa ali desse infarte pra ele conseguir fazer o seu jogo funcionar, e o Fizief, no meu ponto de vista, comenta aqui embaixo se vocês concordam, ele fez o jogo que o Justin Gate queria, ele entrou naquela pancadaria franca, quando o Fizief poderia muito bem ter utilizado a distância, ter utilizado principalmente os chutes, pra não se aproximar tanto do Justin Gate, pra conseguir vencer realmente a luta ali, tentando punir o Justin Gate, e não fazer essa briga franca, como ele fez a partir da metade do segundo round, se a gente pegar a luta, até metade do segundo round, o Fizief estava vencendo bem a luta, a partir dali, ele realmente se emocionou, entrou na trocação franca, perdeu o segundo round, na minha opinião, perdeu também o terceiro round, inclusive o Gate acerta ali no terceiro round, alguns uppers, que por muito pouco ali, não consegue até nocautear o olho do Fizief, tava muito, mas muito machucado, realmente o punch do Justin Gate nessa categoria, realmente é algo muito, muito fora da curva, o Fizief, eu acredito que mesmo com a derrota de hoje, ainda é um baita lutador, é um cara que na minha opinião, um dia ainda vai disputar esse cinturão, não é uma derrota pro Justin Gate, que vai fazer ele voltar muito no ranking, porém, eu acho que nessa luta aqui fica um alerta, ele fez o jogo errado, na minha opinião, o Gate trouxe novas ferramentas, temos que elogiar também aqui o plano do Gate, que conseguiu, pela primeira vez, colocar alguém pra baixo, ele tentou no segundo round a queda, não conseguiu, no terceiro round colocou o Fizief pra baixo, utilizou tudo que ele tem, low kick, cruzados, mata cobra, overhand, upper, chute alto, que a gente não tinha visto muito disso até então, e aplicou quedas, então o Justin Gate realmente fez uma boa luta, pra mim ele realmente venceu, eu marquei 29 a 28 para o Justin Gate, que conseguiu uma ótima vitória, volta agora pra coluna das vitórias, mantém a segunda posição do ranking, e se mantém relevante dentro da categoria, barra um prospecto que vinha com tudo, que é o Rafael Fizief, o Gate, na minha opinião, agora não deve disputar o cinturão logo na sequência, porém, ele fica numa posição ali, onde ele pode pedir, por exemplo, uma revanche contra o Dustin Poirier, que seria uma boa luta, pode tentar, quem sabe, pegar o perdedor de Charles do Bronx contra o Benio Dariush, tem boas lutas pra ele agora na sequência, o Fizief volta um pouquinho, vai ter que pegar alguém do meio ali do ranking do top 10, talvez o Matheus Ganrou, talvez até o vencedor da luta do Moicano com o Armand Saruquiam, porém, é um lutador que, na minha opinião, ainda é casca grossíssima, como diz o Minotauro, e vai chegar nesse top 5, eu gosto muito do Fizief. Comenta aqui embaixo se vocês concordaram com o resultado dessa luta, marcaram a vitória aqui do Justin Gate, ou vocês enxergaram a vitória do Fizief. Comente, deixa o like, se inscreve no canal, outros vídeos aqui em cima, e eu volto logo mais, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau, e fui! E aí